Oi meninas, oi meninos, oi pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de manhã, né? Que eu tô agora fazendo exercício, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu tô fazendo, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, antes de começar tudo, mostrar pra vocês, levar vocês, eu vou pedir aquele like, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e não esqueça de ativar o sininho pra vocês ficarem sabendo de todos os vídeos, de todas as notificações que estão chegando, de tudo que vem aqui pela frente, beleza? Então simbora, agora são 15 pras 8, eu estou saindo de casa, hoje eu vou de carro, mas eu costumo ir um dia de carro, um dia de bicicleta, um dia de carro, um dia de bicicleta, hoje eu vou de carro, porque eu quero correr e tudo mais, né? Hoje eu vou fazer caminhada e dar umas corridinhas, quando eu vou de bike, aí eu só ando mesmo de bike, eu vou até lá de bike, né? Dou minhas 5 voltas, ou 6, e aí eu volto pra casa, andando de bike. É legal, é gostoso, mas eu prefiro mais a caminhada e fazer as corridinhas, que é muito melhor. Mas é isso, simbora lá que eu vou mostrar pra vocês, beleza? E é isso, meu povo, comecei aqui a minha caminhada de bem de leves, né? Comecei aquela caminhadinha, começando a pegar ritmo, e é isso. Vamos embora que o dia vai render. Eu gosto desse horário que é bem fresquinho de fazer, viu, gente? A caminhada é melhor do que a tarde. E é isso, simbora lá, vamos que vamos! Eita, achando que é molezinha, meu povo? Ó, morta com farofa. Tô aqui na minha quinta volta, ó, e fazendo as corridinhas também. Só não tô mostrando muito pra vocês, gente, porque meu celular está com a bateria bem fraquinha. Tava mexendo nele, aí eu me lembrei de fazer vlog, e aí deu no que deu, né? Aí não dá muito pra me mostrar o que eu tô fazendo por aqui. Mas tô na minha quinta volta, acho que eu vou fazer mais uma, pra dar 6 aí, e finalizar aqui por hoje. E é só, beleza? E aí, meu povo, terminei a minha caminhada, ó, misericórdia, pingando. Mas é isso, né? Vamos embora agora, pra segunda etapa, que eu cheguei em casa. Beber um pouquinho mais de água, né? Geladinha, porque aqui eu tomei, que tem uma fontezinha ali que sai. Ainda tá um geladinho, eu gosto de água gelada, trencando. E é isso, vamos agora pra parte dos exercícios. Então, simbora pra casa. Vamos embora lá, meu povo? Bebendo bastante água, viu? E é isso, gente. Fazendo alongamento, gente, antes de começar qualquer exercício, tá? Seja caminhada, seja depois da caminhada, seja antes de fazer exercício, depois do exercício, tá? É muito, muito, muito bom. Pra depois também não ficar tão dolorido, tá? Por isso que o alongamento é ideal. E aí, eu comecei já com o meu ritmo de exercício, tá, gente? Gente, esses exercícios aqui que eu vou fazer, que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu estou fazendo, né? Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, gente. Se você tiver interesse de fazer também, aí você pode clicar direto no link que você vai cair direto lá nos exercícios que eu faço, beleza? Eles são super facinhos, porém, se você fizer com a intensidade que tem que ser feito, vocês vão sentir aí perna depois. Vão sentir aí o abdômen também, bem doloridinho assim, mas uma dor suportável, tá, gente? Qualquer dor, seja em joelho, seja, sabe, na hora de fazer e tá pegando demais, eu recomendo dar uma parada e procurar alguma pessoa pra poder estar te indicando um exercício bacana pra você fazer, tá bom? Nada de dor na junta e nem nada não, tá, gente? Se estiver doendo em algum lugar assim, não é o recomendável. O recomendável é dor na musculatura, beleza? Dor na musculatura é super normal e isso tá querendo te dizer que está fazendo um ótimo serviço. E é isso, meu povo. Esse exercício agora que eu estou fazendo já é com uma outra mulher, né? Eu esqueci o nome, gente, personal? Posso dizer assim? E essa daí é pra flacidez mesmo, pra você tá te sentindo aí o abdômen, gente, queimando. E, como eu disse pra vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É pra morrer, viu? Esses daí são pra morrer. Mas nada que você não consiga fazer, tá, mulherada? Então, simbora lá, vamos pro foco. Olha, confesso pra vocês que eu estava num sedentarismo, menina do céu, mas agora já tô no equilíbrio, viu? E isso é assim, gente, trabalhando com o corpo, tá? Fazendo os exercícios, caminhada, corridinha. Mas vamos se controlar também na boquinha, tá bom? Na hora de comer, porque o negócio não é brinquedo, não. Não adianta você fazer essas séries de exercícios e você não fechar a boquinha, né? Fechar a boquinha, gente, não é de vez, tá? É comendo, reduzindo sua comidinha, já que você não... Porque eu também não tenho dinheiro não, tá, gente? Pra comprar aquelas coisas, sabe? Que tem que comprar pra comer, saudável e tudo mais. Mas, gente, diminuindo aí já e fazendo uma alimentação boa já traem os ótimos resultados, tá bom? É isso, meu povo, vou deixar vocês aqui, ó, comigo, suando. E é isso, espero que vocês tenham gostado de ver aí essa bateria de exercícios. Hoje foi suave, costumo fazer zumba também, tá, gente? Procura aí pelo YouTube que vocês vão gostar. É só procurar no nível iniciante. Quando você estiver achando que você já tá muito top, é só você colocar aí pros exercícios mais difíceis. Beleza? É isso. E eu parti. Continua vendo aí meus exercícios do dia, gente, que o negócio foi pesado, viu? É isso, meu povo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E é isso. Até o próximo. Beijinhos. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.